Fala galera, beleza? De volta aqui com mais um react de Bleach Hibertin of Souls Pra gente fazer o react do Itsugaya Cara, Itsugaya é o meu capitão preferido Eu sei que ele não é o mais forte, mas ele é o meu capitão preferido Eu gosto muito do design dele Eu tenho um boneco dele aqui, que meu sobrinho destruiu meu boneco Eu tinha um action figure aqui, eu tenho a camiseta dele Gosto pra caramba desse personagem Dos capitões, eu já falei, né? É meu preferido Então vamos lá ver como é que ele tá aqui no jogo Tô curioso, tô curioso, hein? Bora Tá aí, ó Foda essa foda Essa dublagem em inglês, né? Puta, mano A voz do japonês tão da hora Olha os efeitos de gelo dele, muito novo, tá legal, hein? Já gostei, já gostei Vamos lá O que, o que aconteceu? Putz Essa voz Proxou o trailer em minha Caraca, que louco, velho Nossa, mano Tá bonito pra caraca Da hora, hein? Curti, hein? O Itugaya tá legal, hein? Diferente do trailer da Matsumoto Que eu fiz anterior Não tava... O Matsumoto foi bem me, né? O trailer dela Mas o do Itugaya tá muito foda Vê de novo, vê de novo Caraca, mano? Tá muito louco, mano Quantos personagens será que vai ter no, no, no No roster inicial, hein, mano? O cara que mostrou Mostrou a tenente dele, né? A Matsumoto E agora tá mostrando O capitão Eu não reparei nesse padrão Se foi sim Em todos os outros trailers Acho que mostrou a Hulk Depois o Biako E eu acho que foi, né? Então a gente pode ter uma pista Dos próximos personagens que vêm Dependendo da tenente que vêm A gente pode saber Qual será o próximo trailer Provavelmente vai vir um capitão Tô deduzindo aqui, né? Pode ser que não seja Pô, mas tá da hora, hein? Tá da hora O Itugaya eu acho muito foda ele, mano A criança, né? De capitão, porra Olha os efeitos, mano Das madeiras ali quebrando Muito louco, hein? Caraca Essa voz me quebrou, hein? Eu vou te mostrar Sem merda Deikusenhiaridmanu Cara, tá muito louco, mano Tá muito louco Tá muito louco Curti Eu curti pra caramba Sendo que é bem curto, né? Não mostra muita coisa Mas eu curti, hein? Acaba aqui Caraca, velho Tá muito da hora, mano Tá muito da hora mesmo Aí, então, mano É isso Espero que tenham gostado aí Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui E... E... E...